Bem, eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui da Blochret pra dar uma sugestão pra você que tá reformando, tá construindo. Fica ligado, ó. Essa é a Luciana que já tá preparando aqui uma parede com o produto Super Egan P2200 aqui da Blochret. Diz, tá vendo? Isso aqui é uma madeira. O que é isso aqui, Luciana? É um compensado. É um compensado? Adere no compensado? Adere. Tá bom. Isso aqui... Que textura que você vai dar no final? Eu vou dar um meio rústico. Rústico? Tá legal. Então vai olhando aí, você viu que ela já começou agora, tá? Esse aqui é o Edmilson, que tá fazendo que textura, Edmilson? Casca de árvore. Casca de árvore. Que tá começando, né? Verdade. Tá ok. Bom, é o mesmo compensado? É. Legal. Karen, então vai fazer que textura? Eu vou fazer conforme o rolo. Conforme o rolo. O que sair aí? É. É surpresa. É surpresa. Só pra você saber, todos eles são estagiários da Faculdade de Arquitetura, eles são futuros arquitetos e estão aqui na Blochret mostrando pra vocês que é fácil aplicar. Alguma vez você já aplicou isso aí? Quantas vezes já aplicou, aliás? Algumas, umas seis vezes. Seis vezes. Vocês, Edmilson? Eu tava dando uma situação de clientes assim, né? Quantas vezes você já fez isso aí? Cinco vezes mais ou menos. Cinco vezes. Luciana? A Luciana acho que é mesmo. Quanto? Não, várias vezes também. Várias? Cinco, seis vezes. Quem nunca aplicou aqui? A Renata. Vem cá, Renata. Você nunca fez isso, só olhou. Você me falou. Vem cá, pega lá, pega o... Pega o do Edmilson, vamos ver. Quero que você completa ali, vai. Pra você ver como qualquer pessoa pode fazer isso na sua casa. Então você dispensa o aplicador, é antimofo, não tem cheiro, antialérgico, é impermeável. E tá aqui o Jorge, que é um dos diretores da Blochret e vai falar a respeito do produto agora, não é isso, Jorge? É, o produto é excelente, é um produto importado, ele tem aquelas propriedades que você já falou, é antimofo, lavável, antifogo, não tem cheiro. Tem uma propriedade melhor ainda, que é o preço, então vamos falar no final. O preço falando no final. Legal, então olha, até eu quero aproveitar, as pessoas que, da última inserção que ele fez aqui no Shop Tour, ligou muita gente e tal, eles estavam meio que despreparados pro movimento que veio, então falhou um pouco o atendimento. Agora, já está tudo resolvido, o pessoal pronto pra atender, mandamos a sua casa. Pronta entrega. Pronta entrega, já vamos esclarecer toda a questão de imposto, com imposto, sem imposto. Eu vou matar isso com a Ana Cláudia, pode ser? A Ana Cláudia explica tudo. Então vamos lá, essa é a Ana Cláudia, obrigado, Jorge. Ana Cláudia, o preço do galão, quanto? R$ 57,20 sem imposto, o preço pro imposto sai R$ 62,90. Que é o IPI. O IPI, 10% de IPI. O galão, fica aí, não sai daí não. Dá licença que eu vou voltar já, hein? Ai meu Deus do céu, é esse aqui ó. Esse é o galãozinho do Super Egan P2200, tá? Bom, quantos quilos tem isso aqui? Pesa 19 quilos, são 10 litros, você tem um rendimento de 0,7 a 1,20 metro quadrado por litro. Ok, pode dar então até 19 metros, fácil, quadrados? Não, litro, então seria em torno de 10 litros, 10 metros quadrados por litro. 10 metros quadrados por galão, então essa parede aqui, tranquila. Essa parede aqui, tranquila. Esse quarto aqui, tranquilo. Tranquilo, um galão, um galão e meio, nós estaríamos revestindo. Tá, Luciana, mostra a textura que a Luciana tá fazendo lá, que textura é essa aí? É, não tem nome, é um espatulado. Um espatulado. Ah, tá ficando transado, legal. Bom, Edmilson, tá continuando aí com a sua textura? Renata fugiu, né? Fugiu. Fugiu, Renata fugiu. Renata, vem cá, você fugiu por quê? O que aconteceu? Não, eu não fui. Hã? Não, eu não fui. Fugiu, você já fez o que tinha que fazer? Tchau e benção, né? Legal. Bom, vamos voltar aqui, Ana. Preço, R$57,00 sem o imposto, R$62,90? R$62,90 com o imposto para retirada aqui na fábrica. Certo. Nós entregamos na sua casa a um preço de R$69,00. Tá, agora R$5,00 por galão é o preço da entrega. R$5,00 por galão é o preço da entrega em São Paulo. Em São Paulo. Se for fora de São Paulo é o valor da transportadora. É o valor da transportadora. Nós colocamos na transportadora para você. Você não precisa se preocupar em indicar a transportadora, em levar o material para a transportadora, em pedir para... Vocês mandam tudo. Nós colocamos dentro da transportadora. Em quantos dias entregam aqui em São Paulo? 48 horas em São Paulo. Se você não sabe a cor que você quer, peça para eles por telefone o catálogo com o mostruário de cores, que é esse daqui, que eles te mandam as cores padrão. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas só tem essas cores. Eu quero uma cor muito especial. Então, o que você acha? Será que tem a cor que você quer aqui dentro? Tá bom, tem 20% de acréscimo para você escolher uma das cores especiais e demora 20 dias. É isso mesmo, acréscimo? 20% de acréscimo e 20 dias para entrega do produto especial. 20% a mais com 20 dias de entrega. Eu ainda acho que continua sendo muito barato, tá legal? Porque você vai pegar uma cor especial, um produto sob encomenda e eu acho de graça. Agora, olha de novo as texturas. Aqui está quase pronto. Olha que textura. Está pronto já? Pronto. Parabéns, ficou super bonito. Legal. Ah, uma perguntinha, né? Sim. Vocês mandam aplicar se quiser também? Se a pessoa não quer aplicar, fala, eu não quero, eu não quero aplicar. Nós indicamos um grupo, são várias empresas de aplicadores credenciadas por nós. Se você tem uma empresa e quer se credenciar, liguem para a gente, nós montamos um curso especial para a sua empresa. Por exemplo, se você em casa quer montar um negócio, quer ser um aplicador de Super Egan 2200, eles treinam você, você compra aqui e aplica na casa dos outros. Dá dinheiro pra caramba, é legal pra churro. Olha a outra textura aqui. Está quase pronta já? Aqui está pronto. Se você quiser, conforme o rolo de carneira, fica desse jeito. Tá, e você falou que ia fazer casca de árvore. Você pode esperar ela secar e depois faça desinterar a ver a casa. Ah, ok. Então, deixa eu mostrar a casca de árvore que tem uma pronta ali. Cadê o efeito casca de árvore? Está ali. Pera aí. Olha aqui, ó. São os dois, né? Que você fez. Aqui, ó. Esse é o efeito do rolo normal. E esse é o efeito casca de árvore. Depois ele passa a espátula aqui. É moleza. É só esperar secar um pouquinho, né? Fica mais firme e você vem achatando as pontas. É isso? É isso aí. Bom, é o seguinte. Dá pra você fazer centenas de efeitos na parede da sua casa. Dispensa o uso de massa corrida, adere em papel, vidro, fórmica, tijolo, bloco, adere em qualquer material. Em qualquer superfície que esteja lisa, sem buracos. Certo. Mesmo se tiver um buraco, você enfia a massa lá que ele segura, não segura? No nosso bloco, nós aplicamos sem problema nenhum. Tá, mas eu já vi aplicar em tijolo normal, todo irregular. Não muito, né? Mas estava com muita irregularidade. Ele foi cobrindo, deu até uma trança legal na parede. É, vai em função do efeito plástico que você quer tirar a partir do produto. Tá bom. Jorge, telefone pra televendas, pra todo mundo ligar e comprar ou pedir endereço pra vir visitar. 011-7298-5311. E se quiser o fax, 011-7298-3465. Facinho, né? Tá tudo escrito aí no seu televisor. E é o seguinte, ligue, peça bastante informação. Eles mandam o catálogo pra você, entregam na sua casa. E ao invés de você sair comprando tinta, sair comprando massa, chamar pedreiro, chamar pintor, né? Faz você mesmo. Ó, não tem cheiro nenhum, hein? Tá certo? Todo mundo aqui, sentindo o cheiro de alguma coisa? Nada. Pode ficar tranquilo, é anti-alérgico, anti-mofo. Tchau. Boa obra aí.